Eu quero trazer só alguns indicadores muito rápidos. O primeiro dele é o PIB, 3 anos consecutivo negativo. Eu fui atrás de alguns números. O Brasil cresceu nesses últimos 3 anos. Não vou nem comparar com os países emergentes. Eu vou comparar com países da América Latina, na média, 2,72% a menos. Isso parece pouco. São 170 bilhões de reais a menos por ano que países menores do que nós da América Latina. É isso que significa uma gestão fiscal irresponsável.